Música Salve rapaziada, tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Primeiramente, antes de tudo, lembrar vocês de usarem o código Pugaboy na loja que me ajuda pra caralho E lembrar que o meu discord.gg barra pulga, eu tô conversando com vocês pra caramba lá E logo amanhã eu vou começar assistindo os vídeos com vocês lá, só pra quem tá no discord Então tem tags especiais lá e tudo mais E é isso, espero que você gostou desse vídeo, tô no junto, deixa o like, se inscreve e um beijo Se fosse pra vocês terem um, tipo, sei lá, se fosse ganhar alguma coisa hoje em dia O que vocês preferiam? O que vocês prefeririam? Um palio ou um no zero? Eu preferia um no zero, tá ligado? Mano, eu queria tanto fazer esse cara perder, mano, porque esse cara é ruim e eu faço isso, mano Nem fodendo, eu queria tanto fazer esse cara perder, porque ele só sobe espuma de SMG e ele é ruim Ah não, viado, esse cara não merecia ganhar Não, esse cara não merecia ganhar Esse cara não merecia ganhar, na moral, viado Ah não, eu não achei, meu Deus Ah Outra coisa Tá, eu tô no cú, cara Para, tá Ah Eu vou quitar, eu vou quitar, tchau Não Tá, eu te prego Muito solta, vai zu Vai se foder, mano Toda hora tem 200 caras só na minha box, velho Que porra de jogo é esse, mano Pua, como você tira a camisinha Eu só consigo ir peidando Mano, cadê o cara, viado Isso tá subindo, velho Me viu? Outro golpes E esse pode sim Por que que o control da dash E a porra do C que agacha, velho Que jogo, é o único jogo que faz isso Todos os outros jogos, eles dão Contra pra agachar, velho Meu Deus, mano 108 30 Estou aí, não 30 Estou aí, na vida Estou aí, outro Não, não morre Não, o cara não morreu Mano, onde? Estou aí, de novo Morri Viado, que porra é essa? Mano, eu dei quanto de dano nesses caras Não morre, viado Não, tem metal aqui, ô cabecinha Ah, vai se foder Ah, eu não sabia que tinha loot Ah, viado, eu tava lendo só nas duas bocas Ah, eu farmei à toa, né? Ah, foda-se Eu não quero mais jogar esse jogo, não Eu vou quitar Você vai lá sozinha, sabe? Morri Foda-se, velho Olha o jeito que esse cara joga, velho Mano, olha o jeito que esse cara joga, velho Ah O cara desconcentrou, mano Mano, não, foda-se essa porra desse jogo, velho O cara não sabe buildar uma parede O cara não sabe fazer nada E ele consegue me matar com facilidade Porque ele tem um SMG E só fica spamando em... Mano, é pro player, viado Quem for fightar com esse moleque tá fudido, velho Que porra é essa, mano? Olha o jeito que esse... Ah O cara roubou minha kill O cara bugou, mano Que porra é essa, viado? Eia Alô, alô Ô, louco Que porra é essa? É, tá bom Caralho, velho Nossa, viado Caiu o fone, peraí Como assim? Bora, bora Alô, alô Se eu morrer, eu vou ficar puto Tem, né? Tem, mata Com a cara de acabe Eita Eita É o melhor do mundo, porra Não vou morrer pra esse moleque Não vou morrer pra ele 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 Ó É a estratégia Ah, vai de foder, viado Cara, esse jogo eu acho que eu vou... Eu vou desistir, mano Vou desistir mais não, vou desistir mais não Ah, quase vai de meio Oh, tá porra Tá quiquei, mano Igual sua mãe Tô falando, porra Nossa, eu me tremi todo Mano, meu coração tá mil Fudeu, velho Meu coração tá muito mil, velho Eu cago rapidão, velho Eu sou com foguete Com frouxo? Também Fuga, você me disse na última live Pra acreditar em meus sonhos E conseguir, vou virar pai Engravidei a minha prima Filho da puta É, agora vamos ver como ele vai morrer Filho da puta Não tem coisa pior do que jogar com 31ms Tem sim, ué Jogar com 32ms Oxi Vai se fuder, mano Eu sabia que isso ia acontecer Mas eu não quis guivar Só pra esse cara lagar desse otário, mano Porque o cara startou a fight Fazendo 50 retakes diferentes E ainda não pegou o raio, mano Eu sou uma pessoaassa Car, galera Música 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 Legenda Adriana Zanotto